Música Olha! Olha essa! Faz para a placa! Olha! Olha! Falei! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai galera, vai galera, todos juntos Vamos fazer barulho Vamos ferver Vamos ver se fosse arrebentar Faz pão na placa Vamos aplaudir galera Quero convidar alguém pra dar uma voltinha aqui Vai galera, agora com vocês O cara mais apaixonado pela Max Garcia Vamos lá Vamos na direita Vai, 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 vai Vai, vai, vai É tropejado tudo Vai fazer barulho aí Vá, vai, vai Vá, vai Vá 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 Pelo amor de Deus, minha gente, o Adelopeco vai gritar pra ele! Vamos! Qual barulho, gente? Vai, 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 vai! Já foi um, já foi um! Já foi um! Ele não vai fazer o que eu tô pensando! Ele não vai fazer o que eu tô pensando! Ele caiu do carro, gente! Ele caiu, o cara é louco! Vai, 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 vai pra dentro! Vai, vai, vai pra dentro! Vai, vai, vai pra dentro! Vou gritar, galera! Vem cá, galera! É bom o atitude agora, gente! Vem! Vem! Vamos aplaudir, vamos aplaudir! Vem! Querendo, querendo, querendo! Querendo, querendo, querendo! Vem! 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 Tá gritando, temos na galera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, galera! Quanto mais barulho, o cara vai louco ainda! O cara é louco! Olha, é só um ferro! Que dó dos carros! Isso que é baliza! O outro arco não tá pegando fogo! Olha pra Rafa lá! No final do Rafa lá! Põe fogo no chão aí! Ô Calcruise! Calcruise! Ô! Olha que paninho! Põe fogo ali, vamos esquentar ele! Vamos lá! Vamos lá pegar o gato! Ô! Olha que paninho! Tá pegando no chão! Põe fogo no chão! Tá pegando no chão! Põe fogo no chão! Põe fogo no chão! Põe fogo! Põe fogo no chão! Qual é essa coisa aí? Ih! O cara bondou, mano! Põe fogo no chão! Põe fogo no chão! Põe fogo no chão! Vai de novo! Tem mais meia dúzia lá! Põe fogo no chão! A cara vai de cabezinha! Que louco! Vamo lá! Põe fogo no chão! E aí Rafa, tem mais minha doce aí? Vamos lá no Laica, vamos lá no Laica Vamos lá, vamos lá, amanhã tem mais, amanhã vamos levantar um pouquinho Vai lá Tchadeira, já tô mais três, o que tá acontecendo? Queimou o fio cabeçudo Não forca a sua cara não, deixa eu dar a roupa aí Olha o que aconteceu Vai lá, Fábio Tchadeira Tchadeira